Boa tarde, hoje é dia 20 de abril de 2016. Hoje eu quero dar uma resposta às críticas que eu venho recebendo de que eu sou uma pessoa extremamente conservadora e puritana que vive no mundo irreal. Isso começou a ocorrer depois que eu postei aquele vídeo falando que o deputado federal Jair Bolsonaro pula de galho em galho deixando filho em tudo quanto é mulher. Pois bem, a resposta que eu tenho de dizer, que eu tenho de dar é a seguinte. Na verdade, eu vou dar um exemplo. A melhor resposta é um exemplo. Eu fui casada, eu sou divorciada, só que meu casamento não ocorreu aqui no Brasil. Meu casamento foi na Alemanha. E o casamento lá é diferente daqui. Não casamento, a mentalidade é totalmente diferente. Uma das coisas que mais me chocou assim que eu cheguei lá na Alemanha foi o fato de eu ver pessoas casadas, casadas, todo mundo sabia, com parceiros diferentes. Publicamente, em festas, em restaurante, publicamente. Porque ele lá é casado, você via que estava namorando outro. E na época eu falava com o meu então marido, mas aquele ali, né, o fulano de tal que é casado com ciclano? Ah, é casamento de conveniência. Denha, aqui, aí, o meu marido, fala, Denha, aqui se leva 20 anos para se casar, para se pagar uma casa, o financiamento de uma casa própria. Depois, às vezes, a pessoa casa e não dá certo. O casamento acaba. Se você divorciar, você tem que vender a casa e recomeçar tudo de novo. Tem muita gente que, para não vender a casa e recomeçar do zero, economizando dinheiro, mantém o casamento de conveniência, mas tem parceiros, namorados. E todo mundo sabe. Isso aí, aqui na Alemanha, é comum. Todo mundo sabe. Famílias, vizinhos, amigos, todo mundo fica sabendo. Com isso, a pessoa, ela tem a liberdade de ir nos restaurantes, nas festas com os namorados, pessoas casadas. Inclusive, o namorado ou a namorada, ela vai na casa da pessoa, ela visita a pessoa na casa. Toca a campainha. Vai lá e visita a pessoa casada na casa. Isso lá, isso nos casamentos de conveniência, né? Quando um casamento lá acaba e eles optam pelo casamento de conveniência, eles conversam e entram em um acordo. Então, já é uma coisa acordada. Ó, a gente vai ficar junto. Eu tenho o direito de ter um namorado, você é um namorado, nosso namorado. Vamos poder frequentar a nossa casa. Então, já é uma coisa acertada. Tudo antes. E a sociedade fica sabendo. A sociedade que eu falo é a família, os vizinhos, os amigos, todo mundo fica sabendo. Por isso, ninguém se surpreende. Bom, aqui no Brasil, também existem os casamentos de conveniência. Só que não é conversado. Não se faz nenhum acordo. Simplesmente o casamento acaba, às vezes ficam até em quartos separados, às vezes no mesmo quarto. E o homem acaba arrumando uma amante, às vezes a mulher também arruma uma amante, tudo muito escondidinho. E o que acontece quando um caso é descoberto? Se descobre que existe uma terceira pessoa no casamento. Aqui no Brasil, normalmente acaba em tragédia. Mesmo sendo um casamento de conveniência. Muitas vezes acaba em tragédia. Um caso que aconteceu, por exemplo, foi agora, aqui no Rio de Janeiro, semana passada, se eu não me engano. Dois policiais trocaram tiros na porta de um motel. Um morreu, o outro foi parar no hospital. Quando sair do hospital, vai para a cadeia. E isso era o marido e o amante. Esse tipo de situação, lá na Alemanha não existe mais. Porque quando o casal, eles optam pelo casamento de conveniência, em vez de se divorciarem, já está acertado. Pode ter namorado ou não pode ter namorado. Frequenta a casa ou não frequenta a casa. Já está tudo acertado, tudo conversado. Então, quando eu estive na Alemanha, quando eu morei lá, os dois primeiros anos eu não aceitava. Eu achava aquilo uma sem-vergonhice. Até que um dia eu conversei com uma brasileira chamada Silvana. Estava na casa dela e, conversando sobre esse assunto, eu falei, ah, Silvana, para mim isso aí é uma sem-vergonhice. E ela me falou, foi ela que me deu esse argumento. O Daniel, isso não é sem-vergonhice, não. Os alemães estão certos. Nós, brasileiros, é que estamos errados. Veja bem, eles não mantêm casamento de conveniência aberto, com todo mundo sabendo, só por motivos financeiros, não. Isso também evita-se as tragédias. Além deles não precisarem vender o patrimônio e dividir, Porque, no Brasil, tem muito casamento de conveniência e, quando é descoberto uma traição, acaba em tragédia. É facada, é tiro, é tudo. Aqui na Alemanha não existe isso, porque é tudo conversado, todo mundo sabe. Pensando por esse lado, realmente, realmente está com a razão. Eu parecia, Silvana, você sabe que eu nunca tinha pensado nisso? Eu disse, pois é. Então, é bom, pelo lado financeiro, e é bom também para se evitar as tragédias. Bom, quando eu conversei com a Silvana, essa conversa deve ter ocorrido uns 15 anos atrás. Porque já tem 10 anos que eu estou no Brasil, eu morei 9 anos lá. Mas eu conheci a Silvana alguns anos depois. Então, tem mais ou menos uns 15 anos, 15, 16 anos, que eu conversei com a Silvana. E nessa época, eu tive o amadurecimento de compreender que, realmente, eles estavam certos. Eles que eu falo, os casais alemães que vivem em... A sociedade alemã está certa nesse sentido, né? De ter o casamento de conveniência aberto com toda a sociedade sabendo. E com o direito de terem namorados e namoradas. Então, eu tive capacidade e amadurecimento para entender isso. E eu acho que se eu tive capacidade e amadurecimento para compreender isso, eu acho que eu não sou uma pessoa extremamente conservadora. Porque se eu fosse uma pessoa extremamente conservadora, eu jamais aceitaria isso. Jamais aceitaria. Eu não só aceitei, como achei que realmente estão certos. O errado é o brasileiro, que fica se matando com tiro e facada, quando descobre traição. Bom, então, a resposta que eu quero dar a essas críticas é essa. Uma pessoa que tem amadurecimento para compreender isso, não é uma pessoa extremamente conservadora. Porque quando você fala extremamente conservadora, já dá um tom de doentio. Uma pessoa conservadora, já quase que doentia. Não é isso. Não é? Tanto não é que eu tive o amadurecimento para compreender uma situação aberta dessa, que muita gente aqui no Brasil possivelmente não entenderia. E quanto ao puritanismo, as críticas de que eu sou uma puritana que vive num mundo irreal, também não sou. Pelo fato de eu ter falado, ah, o Jair Bolsonaro pula de galho em galho e deixando filho em tudo contra a mulher. Isso, eu não aceito isso, não significa que eu seja uma pessoa puritana. Eu acho o seguinte, O adulto, ele tem direito de fazer da vida dele, do corpo dele, quem quiser. Ninguém tem nada a ver com isso. Agora, não precisa, cada relacionamento, você deixar filho. Eu acho, não tem nada a ver com puritanismo, não. Eu acho que isso demonstra instabilidade. Eu acho falta de amadurecimento e instabilidade. Então, pra mim, isso não é puritanismo. Isso, apenas eu acho que é a pessoa que deixa filho em tudo quanto é relacionamento. Tem um relacionamento, um filho, tem outro, um filho, tem outro, um filho. Eu acho que essa pessoa é instável. É a minha opinião. Então, finalizando o meu vídeo, eu queria esclarecer de que eu não sou uma pessoa extremamente conservadora, se não, eu não aceitaria os casamentos de conveniências alemão, do estilo alemão. Eu não só aceito, aceitei, como eu acho até que eles têm razão em relação aos brasileiros, que ficam se esfaqueando e se matando com tiro, quando descobrem traições. Aqui no Brasil, o que mais tem é gente morrendo por motivos de ciúmes, né, por traição. Tanto homem quanto mulher. Lá não existe isso. E, bom, enfim, era isso. E a pessoa aceita isso, é uma pessoa amadurecida. Não é uma pessoa extremamente conservadora. A pessoa extremamente conservadora jamais aceitaria isso. Era essa a resposta que eu queria dar. A todos vocês, uma boa tarde. Beijos. Beijos.